Música Tá fazendo o que que não tava assistindo o programa na mira? Claro, porque tá começando agora meu povo. Bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Quem tô aqui no estúdio da Nova TV em Tempo? É dia de TBT, mas é dia de muita informação. Dia de programa na mira. Bom dia Valdir. É isso mesmo Luiz, muito bom dia. Bom dia a todos aí de casa, olha meu amigo. Só pra começar, só pra você ficar quietinho aí dentro. Na sua salinha, no seu quartinho, na sua salinha. A operação da Polícia Militar junto com a Polícia Civil. Operação que tá prendendo inúmeros vagabundos. E eu vou falar mais. Cancef. CPF. CPF cancelado meu amigo. É isso Luiz? É isso Luiz. É isso. Muito mais meu povo. Eu vou chamar a primeira matéria pra você sentir um gosto do que tem o programa na mira hoje aqui na tela da Nova TV em Tempo. Olha só, um jovem foi executado a tiros no conjunto Cidadão 6 da zona norte da capital. Quem pode ter sido motivado por um acerto de contas do tráfico de drogas na região? Traz pra mim na tela do Namira. A rua pouco movimentada é o local preferido para traficantes matarem rivais. O endereço fica no conjunto Cidadão 6, dentro do Nova Cidade, zona norte de Manaus. Mais uma execução ocorreu na noite desta quarta-feira. Moradores da região ouviram vários disparos de arma de fogo. E ao olharem para a rua, já se depararam com o corpo da vítima jogado. Nenhum suspeito ou veículo foi visto saindo do local. A vítima, que ainda não foi identificada, aparenta ter entre 20 e 25 anos. A maioria dos tiros foi na cabeça. Provavelmente é uma série de contas, né? Porque aqui é uma área de tráfego e, segundo moradores, não viram nenhum veículo deixar o local. Então, suspeito-se que saíram da mata e retornam pela mata. Na mesma rua, na madrugada do dia 17 de março, o motorista de aplicativo Armédio Matias Abdel Moussa, de 39 anos, foi executado a tiros e teve o corpo arrastado até o terreno desta igreja. Os casos são investigados pela polícia civil. Obrigado aí, Valdir Adriano, caçador de almas. Essa história aí desse motorista de aplicativo, eu lembro. Eu lembro dessa matéria. Olha só, o conjunto cidadão 6 já é um conjunto, já faz parte de um bairro muito perigoso, por ser distante um pouco da zona central de Manaus. Então, a polícia até mesmo já fala que é um local onde o tráfico de drogas é estabelecido, já está ali restabelecido, vários traficantes tomam conta daquela área e fazem ali vítimas, fazem ali vítimas tanto de usuários quanto de pessoas que acabam não pagando, né? E acabam sendo mortas ali por aquele local. Vale a pena a polícia realmente fazer um trabalho como tem feito, né? E como fez na manhã de hoje, já lá no bairro da União, com a operação que nós vamos trazer daqui a pouco aqui. E olha só, minha gente, já está tudo tranquilo? Já está online no Facebook? Já está em casa? Já chamou todo mundo para assistir o programa Mira? Faz o seguinte, o telefone aqui já está liberado para você ligar e fazer sua denúncia. O WhatsApp também já está aqui na tela. Mande a sua denúncia, fale com a gente e entre em contato, porque o programa na Mira é meu e é seu, minha gente. E olha só, essa não foi a única execução que aconteceu nessa última madrugada. Daqui a pouco a gente vai trazer mais para vocês. Você que está assistindo, querendo saber as informações do que aconteceu aqui na capital amazonense de ontem para hoje. Valdir, vem para cá, meu amigo. É um local perigoso, conjunto cidadão 6, tem aquele problema também de falta de iluminação, que facilita a ação dos bandidos, tanto para assalto, como para execução, como até mesmo para vender entorpecentes naquela área, Valdir. Exatamente, Luiz. Então, se tem escuridão, se não tem iluminação pública, vamos lá ao poder público lá, né? Porque todo mundo, todos nós aí sabemos que vem ali a taxinha de iluminação pública na sua conta de luz. Então, aí a prefeitura, vamos fazer a sua parte também, né? Vamos iluminar lá as ruas para que, se foi vagabundo que morreu, tudo bem. CPF cancelado com sucesso, segundo a Receita Federal, esse já está confirmado. Mas tem cidadão de bem que anda nas ruas. Então, esse cidadão tem que estar protegido, como foi o caso lá do motorista, lá do aplicativo, né? Então, isso não pode acontecer. Então, vamos lá reforçar aí. O pessoal também das ruas lá pode ligar para a prefeitura, denunciando e cobrando e exigindo os seus direitos, tá? A prefeitura aí tem que fazer a sua parte. Então, vamos fazer o seguinte. O coronel Banato está na rua hoje, tá? Esteve ontem? Esteve. Então, vamos agradecer, vamos aplaudir aí a segurança pública que está fazendo a sua parte, tá? Está fazendo a sua parte. E quero mandar um recado para ele agora. Se a assessoria dele estiver nos assistindo, olha, quero dizer o seguinte. Ainda continua vagabundo escondido aí. Segundo os moradores aí do bairro da União, ainda tem vagabundo escondido aí dentro, coronel. Mandaram mensagem aqui. Mandaram mensagem aqui para o meu telefone, para o meu Face. Então, vamos continuar aí. Só preciso detalhe o seguinte, vocês que mandam denúncia, tem que dar mais detalhes. Qual é a casa? Qual é o número da casa? Para que a gente possa dar uma informação concreta, tá? Para que o coronel, juntamente com a sua equipe, vá lá e busque esses vagabundos, tá? É só um aviso aí. Secretaria de Segurança Pública deflagra a Operação Anubis para prender bando responsável por homicídios na capital. Quem esteve lá foi a Bey Chapiama. Coloca aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo. A Operação Anubis foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Ao todo, 170 policiais estão aqui no local, entre civis e militares. O objetivo dessa operação é cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas ligadas a vários homicídios aqui na capital. Quem está à frente dessa operação é o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Marbonatis, que nos deu mais detalhes sobre a Operação Anubis. Ela visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão de homicídios. Esse é um grupo especial ligado a um grupo criminoso que faz esses homicídios recebendo dinheiro, matadores de aluguel. Fora os mandados de prisão, busca e apreensão que foram cumpridos aqui no bairro da União, a polícia também prendeu várias pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Todo o balanço da operação você confere daqui a pouco durante a nossa programação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, mexa a piama. Segundo eles se informaram aqui no meu Facebook, é o café. É um dos comandantes lá da área, lá do bairro da União. Então, coronel Bonatis, fique sabendo, tem que tirar o café daí de dentro. Porque quando você sai, aí a polícia sai, esse vagabundo volta a cometer os crimes dele de novo. Então, eu quero dizer para vocês, essa operação está acontecendo agora, nesse momento. A Meia Chapiama vai dar continuidade, vai acompanhar aí até o fim dessa operação. Às 11 horas, vamos ter lá uma... vai ter uma coletiva, não é isso? Vai ter uma coletiva para dar um resultado geral do que houve das prisões e apreensões. E durante a nossa programação aqui da TV, vocês vão acompanhar, vão saber mais detalhes sobre isso. Isso também amanhã. Amanhã nós podemos dar mais detalhes sobre essa operação? Amanhã o Namira também vai dar completo, meu amigo. Vai dar completo. O Namira vai estar aqui sobrando resultado. Luiz, vem cá, Luiz, vem cá comigo. Nós temos, às vezes, Luiz, às vezes não, ontem mesmo, antes de ontem, nós criticamos ali a passagem, né? Aquela situação do tenente, esteve lá no bar daquela senhora, né? Esteve feito estoquindo, querendo estoquir, não só ela, mas alguns outros moradores. Mas nesse caso, é quando a gente reconhece que a polícia tem feito, sim, o trabalho dela. O coronel Bonatti, mais uma vez, está de parabéns. Eu não sou de puxar saco, não, coronel. Quando estiver acontecendo alguma coisa de errado, eu também vou falar. Aqui não tem nada para esconder, não. Mas quando estiver fazendo esse êxito qual está aqui, a operação, nós também temos que elogiar, temos que reconhecer, sim, o seu trabalho. Já é a sexta ou a sétima operação que estão fazendo só esse ano. Em cinco meses, quase cinco meses. A operação que lá foram quatro, se eu não me engano, teve a operação Catrax, passou mais de dez de operações já, só nesse primeiro semestre aqui em Manaus. E é isso que nós queremos ver, nós queremos ver a polícia nas ruas. Esse, sim, representa a fada, esse representa o efetivo, representa a polícia do Amazonas. São policiais que estão nas ruas, olha só o resultado. Operação, várias pessoas presas, várias mercadorias apreendidas e a continuidade. Isso você vai ver completo aqui no Mamira amanhã, também no Jornal em Tempo, programa agora. Na programação é uma nova TV em Tempo que serve para informar. A única aliança que nós temos aqui, minha gente, é com você que está aí do outro lado. Ninguém está amarrado aqui com polícia, ninguém está amarrado aqui com poder público. Estamos amarrados com você, é com você que nós temos uma aliança. E nós vamos mostrar mais uma operação para você entender que realmente nós estamos vendo o trabalho que está nas ruas da polícia. Olha só, suspeitos de tráfico de drogas são presos durante a Operação Águia na Zona Leste de Manaus. Quem conta essa história aí é o homem de sapato azul, Wanderlei Modesto, aqui na tela do Namira. A Operação Águia foi desencadeada pelo pessoal da Polícia Militar. Os policiais da Nona Cicom caíram em campo, aqui na Zona Leste de Manaus. Percorreram becos, vielas e avenidas para tirar de circulação pessoas nocivas à sociedade. Bandidos, vândalos marginais e traficantes. Nessa operação, a polícia aprendeu armas, aprendeu droga e tirou de circulação três elementos. O Marcelo Mendoza de Aguiar, 28 anos. O Valdemir Luiz da Silva de Oliveira, 19 anos. E o Walter Marinho de Oliveira, junho, 29 anos. Pera aí! Valdemir Luiz da Silva de Oliveira, 19 anos. E o Walter Marinho de Oliveira, de 29 anos. São irmãos? São parentes? Se são, vão para a mesma cela. E a família que é unida, permanece unida até na cadeia. Eu sou ao lado do Tenente Rai Nilsson Holanda, que é comandado pelo Major Wallasson. Tenente, como é que foi essa operação? A operação surgiu êxito e como é que está a Polícia Militar para garantir aqui a segurança da população da Zona Leste? Por volta das 16 horas do dia de ontem, em patrulhamento pela Rua Marginal. Foi avistar esses elementos ali no Campo Valdir de Moraes, onde é um local no qual nós temos incidência de tráfico. Então a gente foi apurar uma denúncia lá no local. Foi quando foi realizada a abordagem a esses elementos. E a Operação Águia é justamente para poder dar o maior reforço policial nas áreas de maior incidência criminal. Então é muito importante os cidadãos registrarem todo o tipo de ilicitude que acontecer. Pois o BO que é registrado, ele fica no sistema da Secretaria e a gente vai ter uma ideia onde está acontecendo os crimes. E assim a gente vai desenvolvendo as nossas operações para dar essa resposta à sociedade. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. A reportagem é de Vanderlei Modesto. As imagens são de Pedro Paulo, com apoio técnico de Fábio. Detalhe, presta atenção, rapaz. 181 e 190 são os números da polícia. Você liga, o seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Vanderlei Modesto, na chuva, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Olha só, minha gente, traz para mim a imagem aqui, eu quero a imagem do grupo de oração. Traz a imagem que o pessoal está lá no Mundo das Lamentações em Jerusalém. Olha aí, meu Giro. Olha aí, minha gente, é muito bom ver a bandidagem orando e rezando aí pela polícia militar. Eles estão aqui, ó, meu Deus, protege os policiais que estão todo dia nas ruas. Eles estão fazendo o bem para a sociedade. É muito lindo ver isso. É muito maravilhoso ver criminoso tendo fé. Tendo fé, né? E aqui exercendo sua fé. Segurando o muro, não sei se eles estão segurando o muro para não cair, a casa para não cair. Não sei se eles estão orando pela sociedade brasileira. Só sei que eles estão aí, ó, fazendo a parte deles. Tendo a fé. Tendo a fé. Ai, ai, ai. Fé essa que não vai tirar eles da prisão, não, minha gente. Acabou para essa galera aqui. Salva de palmas para a polícia militar do Amazonas. Uma salva de palmas para a polícia do Amazonas. Duas operações em andamento para você ter noção de que a segurança está fazendo uma operação e a Cicom está fazendo outra na zona leste da cidade. É esse o trabalho que nós queremos ver. É esse o policial que nós queremos ver. Não o de ontem. Não o de ontem que quer extorquir as pessoas. É esse policial aqui que faz o bem para a sociedade. Olha só. Desarticulou uma galerinha que estava ali, ó, vendendo torpecentes. Essa galera, essa gente boa aqui, ó. É essa galera que o Chicão, né, quer lá tomar um chá da tarde na casa dele. É essa, Chicão? Jamais, minha gente. Chicão não quer isso. Agora, meu povo, nós queremos pedir ajuda da nossa justiça. Porque se o camarada está na rua, está fazendo esse tipo de coisa, é preso, dá um trabalho danado para a polícia militar fazer esse trabalho para colocar os camaradas atrás das grades. E a justiça vir e soltar, aí não dá, meu povo. Aí não dá. Vamos cooperar. Agora, se for um pai de família que pela primeira vez para se defender vai tirar no camarada e acaba matando o camarada, ele vai preso. Né? Agora, quando é um bandido que já tem ficha criminal, que foi pego com droga, é preso pela polícia, vai para a audiência de custódia, aí faz o seguinte, põe o radar lá no tornozelo dele e manda embora. Como se isso fosse inibir, como se toda vez que ele fosse assaltar, fosse dar um choque nele, para ele não assaltar. E a gente, as coisas estão invertidas. É necessário que nós possamos realmente mudar alguma coisa na nossa legislação. E não é aqui a legislação estadual, não, porque aqui não adianta, não. É na federal. Mas eu vou deixar isso aí para quem realmente precisa fazer. Né, Valdir, meu amigo? Desarticularam uma mini quadrilha, uma mini associada de tornozeleira eletrônica. Nunca é localizado. Mas o interessante, mas o interessante é a polícia. Você aí, quando eu peço para fazer carinho, você já sabe como é o carinho. O Luiz já chamou minha atenção, porque quando faz carinho neles, que eles chegam lá, arrebentados lá com o juiz, aí foi uma procedência errada da polícia. A polícia não pode tocar em bandido. A polícia não pode tocar em bandido. Bandido pode tocar no cidadão de bem, bandido pode fazer o que bem entende. Bandido pode fazer o que bem entende. Mas a polícia não pode fazer o carinho que ela precisa, que eles precisam. Então digo aos senhores aí, se esses animais aqui, aqui, cadê eles? Cadê a foto já? Isso aqui foram os abordados, mas tem a foto dos presos. Se os presos, após a prisão, após a audiência de Soltódia, se realmente se redimissem a sociedade e não voltassem mais a cometer esse crime, eu era a favor também. Mas infelizmente voltam para praticar o mesmo crime que eles estavam cometendo no ato da prisão. Então vamos cancelar sim, CPFs. Valdir não tem dó, não. Ah, Valdir, mais uma vez aqui, apologia ao crime. Vá para a casa do cacete, você que pensa assim. Tá? Quem dá cinco vagabundos, para mim, é igual ele. É igual ele, não é diferente. Então não vai ser aqui o Namira que vai defender, não. O extrapola aqui nas palavras, extrapola. É porque a indignação é grande. Até falta o fôlego, tem que tomar água aqui. Já vou começar a cuspir. Você sabe quando sai aqui, é porque eu já estou cuspindo de raiva aqui. Então peço aqui às autoridades, quem vai julgar esses marginais, pense que vocês tenham filhos, tenham sobrinhos, que esses sobrinhos podem ser aliciados por esses vagabundos. Só quem sabe, repito, só quem sabe do que eu estou falando é quem tem um membro da família viciado em drogas. Aí sim, vai dar valor nas palavras do Valdir aqui. Posso chamar a próxima matéria, Vitor? E um jovem foi preso, suspeito de roubar seis agentes de limpeza pública. O cara está trabalhando no sol, fazendo a limpeza pública, para ter a cidade limpa, os marginais vão lá e sujam. E vão lá e roubam. Põe aqui a minha chapinha, Manatela. Pois é, foi isso mesmo. Foi apresentado na manhã desta quarta-feira, aqui no 30º DIP, o Emiliano Ferreira Neto, de 21 anos. Ele é suspeito de assaltar seis garis no último dia 1º de abril deste ano, lá na rua Sabugueiro, na comunidade areal do Mindu, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. No dia do crime, ele estava com mais um outro compassa nesta motocicleta. O compassa dele foi identificado como Matheus Bittencourt, de 19 anos, que está foragido, mas já está sendo procurado pela polícia. Todos os dois são suspeitos de vários crimes. Já tem várias passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e também por assaltar em ônibus ali na área do Jorge Teixeira. No dia que eles assaltaram esses funcionários que estavam realizando a limpeza pública da cidade ali na área, eles levaram todos os pertences das vítimas. A polícia conseguiu chegar até o Emiliano, depois que os garis vieram à delegacia e registraram o boletim de ocorrência. Nós conversamos com o delegado titular aqui do 30º DIP, o doutor Torquato Mose, que nos deu mais detalhes sobre essa prisão. Inclusive, o Emiliano estava usando tornozeleira eletrônica e ele acabou rompendo a tornozeleira. Então, tivemos notícia criminis na data de 1º de abril de um roubo que aconteceu com o Tans e Uts. Na verdade, funcionários da prefeitura que realizavam a limpeza pública em um determinado local. Na data de 1º de abril, então, duas pessoas realizaram o crime de roubo e levaram todos os pertences, além de materiais de funcionários da prefeitura que estavam realizando a limpeza pública, na posse de uma moto. Chegamos à autoria desses dois autores nacionais de nome Emiliano e Mateus. Então, peticionamos à justiça para que se realizasse o pedido de prisão. Foi deferido e na manhã de ontem conseguimos, então, cumprir um desses dois mandados prendendo o nacional de nome Emiliano. Cabe destacar que ambos, tanto Emiliano quanto Matias, já possuem passagens pelo sistema criminais pelos mais diversos crimes, tais como tráfico, roubo, associação criminosa. Além de um nacional Emiliano, já possuir uma tornozeleira estava sendo monitorada eletronicamente. Só que o mesmo rompeu, a mesma, ela estava, então, desligada. Daqui o Emiliano Ferreira Neto vai seguir para um presídio da capital e a polícia vai continuar atrás do outro suspeito, Matheus Bittencourt, de 19 anos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meio. Obrigado aí, doutor Torquato, né? Sempre está nos acompanhando, sempre está nos recebendo aí. Muito obrigado, doutor. Quero dizer o seguinte, a história se repete. É crime de todas as espécies. Assassinato, é furto, é roubo, tráfico de drogas, associação ao tráfico. Então o tráfico tem associação, que é quando eles ajudam mais ainda lá os grandes vagabundos lá, que hoje, hoje ficam nas suas mansões só distribuindo. E os otários, os mulas sem cabeça, ficam lá oferecendo para nossas crianças. Poxa, Valdir, tu não cansa de falar isso? Eu não canso, pô. Eu não canso, porque quanto mais a gente prende, mais a justiça solta. Quando eu falo a gente, eu falo todo conjunto, né? A associação, a população denunciando, nós denunciando e a polícia fazendo a parte dela que é prendendo. Mas a justiça solta. Quantas passagens mais esse cara vai precisar ter para ficar preso, para pagar pelos seus crimes? Quantas passagens mais pela polícia ele vai precisar? Então volto a reclamar, volto a pedir, volto a criticar lá nossos parlamentares em Brasília. Façam alguma coisa. Olha, veja só. Depois que passar a aprovação ou não desse pacote anticrime que está tendo lá em Brasília, se os nossos deputados federais não se manifestarem, vou começar a esculhambar. Anonimamente aqui, vou falar aqui nome por nome. Tá? Façam alguma coisa, pô. Luiz. Como eu já falei aqui, a história se repete. O cara tem passagem por... Agora, cara, antes de eu passar aqui por Luiz, quero dizer o seguinte. Que eles roubam também roupas dos garis para depois se passarem por garis. Infelizmente, você está vendo na rua o cara trajando lá porque não é o trabalhador. E aí, às vezes, não é. Não só roupa de gari, é roupa de vários prestadores de serviço aí que infelizmente tem, né? De luz, de água e vários tipos de crime que cometam. É isso mesmo, Valdi. Ontem mesmo nós vimos um crime de uma ação que o camarada estava com um colete de mototaxista com um garupa que ameaçou o cara com uma arma e acabou levando o celular do cara. Infelizmente, ainda suja uma classe trabalhadora, né, minha gente? Mas para amenizar o povo para o Valdi tomar uma água ali, meu amigo, e se recuperar, eu quero agora convidar você para, junto com o Emerson, acompanhar as ofertas aqui no Minuto Oferta, no programa Na Mira. Nas mira, na mira de ofertas e promoções, é claro, para você, telespectador da nova TV em tempo do programa Na Mira. Nosso cliente já está comprando aqui todas as ofertas. Agora é o seguinte, telespectador, você quer ganhar, é claro, essa sexta maravilhosa, completa, você está precisando, você manda agora o WhatsApp para o número 98202-1221. 98202-1221 para você ganhar agora essa sexta. Deixa eu ver, não vale ligar, viu? É só mandar o WhatsApp, quero ver aqui essa participação. 98202-1221. Vai mandando agora que daqui a pouquinho vamos fazer esse sorteio. Agora, Josimar, temos ofertas e promoções. É, Emerson, muitas ofertas, final de semana, imbatível, barateiro. Oi, tudo bem com você? Vem para cá para a loja. Jorge Teixeira, 4 etapa, Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472. Emerson, começando, está na promoção, está em destaque de novo na loja. Leite condensado e tamber maravilhoso. Você paga na loja, só R$ 3,39, é destaque, está no barateiro. Vem para cá e aproveita. E tem mais, tem mais ofertas para você. Olha, essa aqui com café é uma delícia, hein? Tem mais, Bolacha Rainha de Manacá, está em casa, está no barateiro, está em destaque. Pague só R$ 2,49. Macarrão Araguaia Premium, 400 gramas, pague só R$ 1,49. Leve também, tomate regional fresquinho, por apenas R$ 7,49. Tem cebola ao quilo tradicional, está R$ 3,79. E ainda tem sabão em barra Guamaro quilo, por apenas R$ 2,99. Está em destaque, o menor preço de Manaus está aqui, barateiro. É isso aí, está pensando que o Namira não tem audiência? Olha isso aqui, olha as participações chegando no 98202. 12,21, que maravilha. Mande aí, se você quer ganhar essa cesta, vai mandando aí. Daqui a pouco, vocês vão fazer esse sorteio muito especial. Agora é o seguinte, nós temos bisteca na promoção, não é isso? É, nosso açougue. Isso, no açougue barateiro. Tem carnes de primeira qualidade, a melhor carne de Manaus, você encontra aqui no barateiro. Então vem pra cá, gente, barateiro na Avenida Brigadeiro, Largo Jão. Tem também no São José, no Zumbir, no Jorge Teixeira. Tem também em Manacapuru, barateiro, supermercado e barateira Tacadão. Tem na Compensa, tem no Lido do Vale. Aproveita, bisteca regional, R$ 12,89. Temos picadinho por apenas R$ 11,89. É isso mesmo, as grandes ofertas e promoções do barateiro, a economia do seu dinheiro. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa na mira. Não sai daí não, aqui é muito melhor. Tchau. 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 Tchau.